É comum aparecerem por aí nas redes sociais este tipo de expressões. Porquê? Porque dependendo da forma como nós interpretamos aqui esta expressão, nós podemos chegar a um valor ou outro. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que acham que é 3 mais 2 vezes 5? Façam a conta para depois fazermos juntos. Vamos então fazer juntos. Vamos supor que eu via que isto era 3 mais 2 e pensava assim, Ok, vou começar aqui pelo princípio desta expressão. Tenho 3 mais 2. Bom, e 3 mais 2 vai ser, obviamente, 5. Portanto, tenho 5 e agora multiplico por este 5 que estava ali. Multiplico por 5. E agora pense assim, quanto é que isto dá? Bem, 5 vezes 5 vai dar 25. E eu digo, ok, o resultado aqui desta operação vai ser 25. Mas agora imaginem que vem outra pessoa que diz o seguinte. Não, temos de ter cuidado com isto, porque estas operações têm uma certa prioridade. E aqui a operação de multiplicação tem prioridade sobre a operação de soma. Então, nós devemos fazer aqui a multiplicação primeiro. Então, esta pessoa iria pensar assim, ok, eu tenho 3 mais 2 vezes 5, mas eu vou fazer primeiro o 2 vezes 5. Vou primeiro fazer aqui esta conta. Então, isto vai dar, ele vai dizer que isto é igual a 3 mais 2 vezes 5. E 2 vezes 5 vai ser 10. Então, eu tenho 3 mais 10, diz ele. Bem, então, mas isto vai dar, reparem, 3 mais 10 vai dar 13. E chegaram a um valor diferente. Um chega ao valor 25 e outro chega ao valor 13. Bom, o que se passa é que esta aqui é que está correta. Isto aqui não se deve fazer. Porquê? Porque há, de facto, uma prioridade para as operações. E aqui está a lista de prioridades. Nós devemos começar por fazer as operações que estão dentro de parênteses. Depois, devemos tratar de calcular aqui os expoentes. Depois, fazemos a multiplicação ou divisão. E só, finalmente, é que fazemos as adições e as subtrações. E porquê é que nós temos esta prioridade? Bom, porque isto são, digamos, convenções. São convenções que os matemáticos fazem para que uma dada expressão só tenha uma certa interpretação. E toda a gente saiba a quanto é que aquilo é igual, de facto. Então, aqui, se alguém quisesse que nós fizéssemos realmente aqui esta soma primeiro, ele deveria colocar aqui um parênteses. Se eu colocar aqui um parênteses, então estou a indicar à pessoa que vai fazer estas contas que deve primeiro fazer a soma. E só depois é que deve fazer a multiplicação. Tal e qual como foi aqui feito. Mas não é isso que estava ali. Aqui não havia um parênteses. Portanto, nós devemos dar prioridade aqui à multiplicação sobre a adição. Portanto, esta é a ordem pela qual nós devemos criar uma certa prioridade. Primeiro resolvemos os parênteses. Depois, os expoentes. Depois, a multiplicação ou divisão. E só no final é que fazemos as adições e as subtrações. Portanto, esta aqui é a forma correta de interpretar aqui esta expressão. E há, de facto, uma lógica aqui para estas prioridades. Bom, o parênteses aparece primeiro porque, de facto, o parênteses é basicamente uma forma de nós indicarmos a alguém que queremos que ela faça aquelas operações primeiro. Portanto, esta aqui é a primeira coisa que nós devemos dar atenção. Depois vêm os expoentes. E se pensarem bem, os expoentes são multiplicações repetidas. E se pensarem também bem, multiplicações, no fundo, são adições repetidas. Então, no fundo, nós começamos por fazer aquelas operações que, de certa forma, têm mais repetições, de certa forma. Então, primeiro fazemos os expoentes, depois fazemos as multiplicações e só finalmente é que fazemos as adições. E aqui vocês podem perguntar-se, então fazemos primeira multiplicação ou primeira divisão? Bom, tanto faz. É por isso que estas duas aqui estão na mesma linha. É indiferente fazer primeira multiplicação ou primeira divisão. E aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é indiferente fazer primeira adição ou primeira subtração. É por isso que estas duas também estão na mesma linha. Muito bem. Vamos então fazer uma diferente para ver se nós já percebemos mesmo isto, agora que temos aqui estas regras, estas prioridades aqui. Então, vamos supor que nós tínhamos 2 vezes 10, depois menos 8, a dividir por 4 mais 1. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Dadas estas prioridades, quanto é que vai valer aqui esta expressão? Muito bem. Vamos então fazer isto juntos. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma expressão que não tem parênteses. Portanto, nós podemos saltar, digamos, esta parte. Também não tem expoentes, mas depois tem multiplicações e divisões e tem aqui uma subtração e aqui tem uma adição. Então, a regra é que devemos fazer primeiro as multiplicações e as divisões. Então, vamos indicar isto aqui. Então, temos aqui 2 vezes 10 e, por outro lado, temos aqui 8 a dividir por 4. Estas duas operações têm de ser feitas primeiro. Então, quanto é que isto vai dar? Bom, 2 vezes 10 vai dar 20. Então, temos aqui 20 menos 8 a dividir por 4. Mas 8 a dividir por 4 é 2. E depois temos aqui mais 1. Vamos adicionar aqui este 1. E pronto, já está. Agora, nesta fase, já só temos aqui uma adição e aqui uma subtração. É um pouco diferente qual delas é que fazemos primeiro. Normalmente, nós começamos aqui da esquerda, ou seja, fazemos 20 menos 2. Neste caso, vamos ter 20 menos 2, que vai dar 18. E depois, somamos com 1, que vai dar 19. Mas também podíamos ter feito menos 2 mais 1, que dava menos 1. E depois fazer 20 menos 1. Também dava 19. É indiferente. Então, aqui já é indiferente e nós vamos obter, de qualquer das formas, 19. E aqui vocês podiam-se perguntar, se alguém quisesse que nós fizéssemos primeiro esta soma, por exemplo, o que é que deveria fazer? Bom, devia, por exemplo, colocar aqui um parênteses. Se alguém colocasse aqui um parênteses, então nós fazíamos primeiro 4 mais 1. E depois é que fazíamos 8 a dividir pelo resultado aqui desta operação. 4 mais 1 vai dar 5. Portanto, isto daria 8 a dividir por 5. Esta era uma forma de fazer as coisas. Outra forma seria indicar isto aqui de forma diferente. Por exemplo, como uma fração. Eu podia dizer que tinha aqui, podia no lugar aqui desta expressão, colocar 8 a dividir, neste caso utilizava o símbolo de fração, por 4 mais 1. E aqui, mais uma vez, eu primeiro faço 4 mais 1, ou seja, 5. E depois é que faço 8 a dividir por 5. Portanto, fazer assim ou colocar aqui um parênteses é essencialmente a mesma coisa. Mas é diferente do que está aqui. Aqui está 8 a dividir por 4 e depois mais 1.